Um confronto de extremos. De um lado, o Nacional, líder do campeonato. Do outro, o também Nacional. Mas o Nacional Borbense, lanterna do barezão. E um jogo como esse só poderia terminar em boleada. Mas olha que o primeiro a balançar as redes foi o Borbense. Daniel aproveitou cobrança de escanteio e fez de cabeça. Mas o árbitro deu falta no goleiro Rafael. Aliás, guarde bem esse lance, porque foi o único ataque do Borbense em todo o jogo. E não é exagero não. O Nacional, mesmo com o time praticamente em reserva em campo, dominou o jogo. Primeiro, o Januário foi derrubado na área e pediu pênalti. Mas o árbitro mandou o jogo seguir. Depois, o capitão do Nassa, Hércules, saiu de campo com um porte no supercílio. Mas com esse nome de um semi-deus grego, é claro que ele voltaria pro campo. E olha ele ali, de touca, aproveitando o cruzamento de Januário e mandando de cabeça pro gol. 1x0 Nassa. Depois, foi a vez do Jack Sean roubar a bola na intermediária. Ele avançou e serviu o meia Raílson, que arriscou de fora da área e o goleiro Pablo aceitou. 2x0 Nacional. O segundo tempo começou do mesmo jeito do primeiro. Pressão intensa do Nacional de Manaus. O zagueiro Diego perdeu esse gol incrível na pequena área. Depois, o Nego fez grande jogada pela direita e o Jack Sean testou com perigo pra fora. Mas as chances perdidas não deixaram saudade. Raílson bateu falta da direita. E Carlinhos pegou bonito de primeira pra fazer o terceiro gol do Nacional. E não deu tempo nem de respirar. Januário fez 4x0. Um gol e duas assistências, a estreia do sonho. É claro. Pude ajudar meus companheiros, né? A gente trabalha pra isso, pra dar assistência pra fazer gol. Quem estiver melhor na frente do gol, pra ajudar a equipe a sair com a vitória. Sem dar chance pro azar, o Nacional ameaçou duas vezes na bola parada. Primeiro com Januário. Depois, com Highland. E pra fechar o caixão, passe de Januário e gol de Luiz Henrique. 5x0 o Nacional. E vitória tranquila, apesar dos desfocos, pra manter a liderança do campeonato. O nosso time tem um elenco, né? Agora, o que nós perdemos foi o trio ofensivo, né? De ataque. Não jogam mais, provavelmente, no campeonato. E, realmente, eles fazem muita falta, né? Porque são acostumados a jogar juntos há muito tempo. Fizeram 35 gols aí na Série D. A equipe que mais fez gol aí, tá na final, tem 25, 10 gols a menos. E faz muita falta no campeonato aqui, muito forte, como é o Amazonense. Infelizmente, aconteceu isso, mas vamos lutar por eles agora, porque eles não podem jogar. A gente tá aí pra ajudar a equipe e pra ir em busca do título.